Eita, favela aqui atrás! Oi gente, hoje estou aqui para fazer para vocês essa maquiagem, olha só que linda! Ela é um azul, bem claro, com um azul mais escuro aqui na ponta, e está super fácil de me fazer. E eu decidi fazer essa maquiagem porque está chegando a primavera, então gente, tem que ser só alegria. E ela você pode usar com qualquer tipo de batom, desde os vermelhos até os nudes, e fica muito fácil de fazer, tá? Então, meu primo está ali, ele vai me ver, que vergonha! Enfim, eu estou num lugar que vai ser meu parque, que eu pretendo, e ó, essa maquiagem é super fácil, simples de fazer. Eu usei com batom rosinha, ó. Eu não estou olhando para a câmera, porque eu estou olhando aqui, para cá, para cá, por causa do espelho. Então, é essa a maquiagem, e acompanha o passo a passo, que você vai aprender bem rápido, tá? Se inscreva aqui em cima, no meu canal, por aqui, ó. Por cima, ó, clica em gostei, aqui embaixo, bem aqui, e acompanha no final do vídeo. E o blush também, esqueci de falar do blush, ó. O blush está bem rosinha, bem clarinha, bem fácil. É... O que eu ia falar, gente? Eu esqueci. Ó, gente, estou de cabelo liso, ó, que chique. Ó, que chique. Eu estou de todo esse aqui. Enfim. Ah, eu fiz ombrelas, minhas unhas, elas... Não estão, assim, maravilhosas. Mas espero que dê para ver. Muita gente acha que é pochista, mas não é, tá, gente? Espero que dê para ver, ó. Começa claro, e vai escurecendo, ó. Não dá para entender, gente. Mas, enfim, eu colei uma barboleta, braboleta aqui. E essas unhas, eu vou fazer um dia um tutorial para vocês de como fazer degradê. Eu acho que muita gente tem degradê no YouTube, mas eu vou ensinar do meu jeito para vocês, que eu acho que é o jeito de todo mundo. Então, acompanha o que eu passo, que eu estou para o mundo. Então, vamos começar. Eu já apliquei o primer da Bella Fee. Esse aqui. Tá? É desse cabelo. Vou despeçar esse, né? Aí, eu vou pegar o lápis branco. Ele é super macio. E eu vou aplicar bem aqui embaixo. Ó, aplica aqui embaixo, só para criar uma base, ó, desse look. Ó, de baixo da sobrancelha. Eu não apliquei desse outro lado, que eu tinha esquecido. Mas... Eu senti alguém. Tá atrás, mas... Agora... É, como eu já fiz isso, eu vou... Com um pincel assim, enxafrado, eu vou pegar uma sombra marrom. Qual que é? Ela tem grilho. É a que eu vou pegar, mas... Se você quiser, você pode pegar uma mate. Só para aprofundar o côncavo. Aqui. Assim. Aí, aprofundo com o côncavo. Tô na espumadinha. Pronto, agora eu vou iluminar minha sobrancelha com pincel assim e uma sombra branca. Gente, eu senti alguém atrás de mim. Aqui no côncavo interno, só para abrir o olho. Pronto. Agora eu vou vir com o pincel chocado, sem nenhum. E eu vou vir com essa sombra aqui. Essas duas que eu vou usar. Só que eu vou usar essa primeiro. Desculpa, gente, para eu, porque eu estou lendo. Pegar essa sombra. Fazer esse delineado. Aqui embaixo. Pronto. Pronto. Com baixo. Agora que o meu olho está um pouquinho irritadinho, tá, gente? Mas não é livre. Agora eu vou vir com o lápis preto. E vou aplicar só no côncavo externo. Pronto. Fiz uma borradinha aqui. Agora eu vou vir com o pincel grandinho, assim, de tarda hipnética. E eu vou pegar esse azul mais escuro. É bem reprisante essa maquiagem. É tipo um degradê. Ah, meu olho. Meu olho está um pouquinho irritadinho. Entrou um negocinho no meu olho, mas... Enfim. Aí, é isso. O olho é isso. É isso para falar que é o delineador. Você pode deixar assim. Ou assim. O delineador bem fracinho. Bem nada, assim, né? Deixa eu botar aqui. Aí, agora eu vou aplicar a brilhinha do nosso. E está pronto. Vai vir, saca. Vai vir, saca. Vai vir, saca. E é isso. O look. Você pode usar com qualquer tipo de batom. Qualquer batom combina com esse dos vermelhões, dos rosas, dos corais. Qualquer um batom combina com esse look. E eu espero muito que vocês tenham gostado. E, gente, eu te pedi um detalhe. O rímel, né? O rímel... Estou dando super chato, mas... O quartetinho da Felsa, no final desse vídeo terá as listas dos produtos usados. E eu espero muito que vocês tenham gostado. O final fica assim, ó. Está vendo? Também. E na próxima, bem-vindos. Bem jovens. E eu espero muito que vocês tenham gostado. O blush com os veis. Vai estar no final do vídeo. Tudo vai estar no final do vídeo. Tá? Então, se você gostou, clica em gostei. Clique bem aqui embaixo. No gostei. E se inscreva aqui no meu canal. Beijo, tia, tia. Tchau. Beijo, tia, tia. Beijo, tia. Beijo, tia.